Chegou hoje no Free Fire de surpresa a loucura da patroa, que é uma loja de desconto, achei bem legal, resolvi comprar algumas caixas, mano, comprei caixas ali da livraria da redenção e também caixa da UMP, porque daí como eu já tenho a UMP no máximo, eu troco ela pela AK-47 que eu não tenho ainda, tá ligado? É uma tática aí pra você tá sempre UMP no suas armas mais barato, né mano, sempre compre essas caixas com desconto, e também a livraria da redenção pra tá UMP no meu livro, mano, porque eu quero pegar o gelo evolutivo, mas enfim, isso fica pra outro vídeo. Depois de atualizar algumas vezes aí, eu vi que não tinha mais nada que eu queria, além das caixas que eu já tinha comprado, mano, então resolvi comprar o conjunto da patroa, sinceramente, não ia comprar, mas tava barato e eu resolvi guardar, mano, porque é uma parceria, pode ser que não volte, e aquelas histórias de sempre, quer dizer, sempre volta, a Garena sempre traz tudo de volta, mas enfim, peguei aí, agora comenta aí, mano, você girou nesse evento, você gastou, comprou alguma caixa, comprou alguma coisa, eu realmente só comprei o conjunto pra guardar, eu não uso muito skin feminina, talvez eu até abra o conjunto pra usar uma hora ou outra, mas no momento vai ficar guardado, então comenta aí, se inscreve no canal, deixa seu like e tamo junto.